E aí meu povo, atendendo a pedidos, como sempre né, a galera pediu pra eu fazer um vídeo de como comprar Baby Doge na PancakeSwap porque eu já fiz como comprar Baby Doge lá na Gate.io, se você quer comprar pela Gate.io, vou deixar aqui um card ó tá aqui um videozinho de como eu comprei pelo celular bem facinho na Gate.io e agora pessoal eu vou mostrar pra vocês como é fácil também comprar aqui na PancakeSwap pra você comprar na PancakeSwap você precisa ter a carteira Metamask com a rede da Binance instalada beleza, vou deixar aqui um card ó, de como fazer isso, criar uma Metamask e adicionar a rede da Binance e também vou deixar agora aqui ó, outro card de como mandar BNB aqui pra Metamask então vamos lá pessoal, sem enrolação, beleza, já tô com a minha Metamask, com as BNB lá, já mandei tudo certinho agora como que você faz, chegou aqui na PancakeSwap, você clica aqui em conectar escolhe a sua Metamask beleza, já está conectada já estamos conectados aqui ó vou voltar aqui agora ó em trade e aqui pessoal é onde vai acontecer a brincadeira notem que aqui já puxou o meu saldo de BNB certo e aqui pessoal é você vai colocar a moeda que você quer comprar tá, no caso aqui é qual? a Baby, Baby Doge, tá aqui ela ó, vai aparecer pra mim aqui ó porque? porque eu nunca comprei, aí eu clico aqui ó, importar tá, aceito, importo, pronto, puxou a Baby Doge agora pessoal você clica aqui em máximo, não vou comprar tudo tá pessoal, não vamos comprar tudo vamos colocar ó, vamos contar aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aí eu apago aqui ó, coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tudo de zero, pronto agora eu clico aqui em swap aceito confirmo vai pedir autorização aqui ó aí eu baixo aqui ó tá aqui o gas, vai pagar confirmo vamos lá, vamos aguardar e pronto aí se você não tem a Baby Doge adicionada na sua carteira, você clica aqui ó pra adicionar no como eu já tenho adicionado ó então eu não preciso, aí você só iria adicionar o token ó tá então eu vou cancelar aqui porque eu já tenho então eu fecho pronto já comprei as minhas Baby Doge vamos conferir vamos conferir, vamos lá clica aqui na MetaMask e vamos descer aqui ó e tá aqui ó minhas Baby Doge então tá é assim que se compra Baby Doge aqui na PancakeSwap valeu pessoal um forte abraço espero ter ajudado você fiquem com Deus e tchau tchau